Música Oi, bem-vindos de volta ao meu canal Hoje vou mostrar pra vocês o review desse incrível Uta Raptor da TH Artis Esse Uta Raptor aqui foi feito pelo meu amigo Thiago Luiz Ele é um baita de um paleoartista e ele esculpiu isso daqui a mão, é feito em biscuit Ele retrata fielmente a anatomia do animal que realmente existiu Foi o maior Dromelsaurus que existiu, o Raptor, né? E, nossa, é incrivelmente bem feito isso daqui Parece um abutre, né? Um urubu gigante Olha o nível de detalhamento disso daqui Cabeça sem pena, o corpo todo emplumado Pedi pra ele retratar como se fosse uma ave Aterrorizante E essa criatura era muito grande Eu vou mostrar aí pra vocês a comparação desse dinossauro com um humano de 1,80m É muito gigante O detalhamento, tudo isso aqui foi feito à mão Ele esculpiu do zero Incrível isso As veias, as penugens Tá muito bem feito A anatomia tá muito condizente com o verdadeiro animal Olha só as garras Extremamente afiada E até a cloaca aqui, ó Incrível Incrível Tem uns 30cm de comprimento, provavelmente E junto Veio Um cadáver de Iguana Colosso Que é um herbívoro Que viveu em Utah, né? O nome Utahraptor Significa Ladrão de Utah E aí O Iguana Colosso Viveu também em Utah Que aqui Seria retratado como um jovem Iguana Colosso Olha isso daqui Que perfeição De escultura A cauda completamente decapitada Um animal com aspecto já meio apodrecido Que os intestinos, costela Mordidas pelo corpo Arranhões Profundidade aqui nos cortes Muito bem texturizado Nossa, incrível Serve pra te botar como um suporte Muito legal Tem essa base aqui Que lembra muito a base do tiranossauro da Rebor E dá pra te botar assim, ó Apoiado aqui em cima E junto com o Utahraptor O filhote de Utahraptor Olha que lindinho Todo emplumado É como se levasse em consideração Que os filhotes das aves de hoje São cheios de pluminha Assim branquinho E conforme vai crescendo Vai trocando as penugens E daí vira esse monstro aqui Nossa, isso daqui é incrível Essa paleoarte aqui Esse guri é um baita de um artista E tem muito futuro pela frente Eu recomendo com certeza Fazer qualquer encomenda Com esse artista Porque, nossa Ele retrata fielmente O animal que realmente existiu Na vida real Mas eu pedi pra ele fazer Essa retratação Como se fosse um abutre gigante Pra ficar Bem Parecido com animais Que a gente vê hoje em dia Como urubu e tal Nossa, isso daqui é 100% incrível E ele supera até grandes empresas De hoje em dia Detalhamento A escultura Tudo isso é feito a mão Nossa, é incrível isso daqui Então é isso, gente Esse é um review Do Utahraptor Da TH Artes Se eu recomendo essa figura Não só essa figura Como todas que o Thiago faz É incrível Detalhamento riquíssimo Pintura realista E poxa É um artista brasileiro Que supera muitas empresas E tem mundo afora Então é isso, gente Um abraço Se cuidam Comentam Se inscrevam Curtem E que a ciência esteja com vocês Um abraço Tchau, tchau E até mais Esse bicho é incrível Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.